Colocar pra adoção. O pet shop de uma amiga, eles pegaram o cachorro, né? O cara só levava o cachorro lá pra tomar banho, um husky. Aí o Donald deixou o cachorro lá pra tomar banho e morreu. Aí eles ficaram com o cachorro. Ah, a família não queria, né? Eles tentaram devolver pra família e tal. A família, não, a gente não quer, quem gostava do cachorro era ele, não sei o que. Caramba, coitado do cachorro, mano. Pois é, né, mano? Abandonaram o cachorro, velho. Você tem noção? Que absurdo. Pô, é o pior que cachorro adulto, assim. Quando é filhote, até vai. Pegou o filhote lá, não gostou. Até vai que não se apegou ainda. Mas cachorro adulto, mano, depois que tá apegado, trocar de família, o cachorro ia sofrer pra caralho. Apesar que ele não era adulto, ele era grande, mas ele era bebê, sabe? E, tipo, foi o maior trampo, porque na real, a príncipe, eles nem queriam ficar, mas aí, depois de um tempo, eles pegaram o carinho, tá ligado? Aí o cachorro ficou lá e tal. Hoje até hoje ele tá lá. Que bonito, viu, mano? Puta vida. Eu acho que o Bilbo morre, mano. Na moral mesmo, ele se rói até se matar, se... Ah, não, eu acho que o cachorro se adapta, Brizzy. Muito ansioso, mano. Pra você ter ideia, ele tá com mania de se ruer agora. Como é que depende, né, mano? Por exemplo, vamos supor, se ele ficar com uma família que, por exemplo, tem um espaço maior pra ele, outros cães, tá ligado? Tipo, às vezes, dependendo da rotina da pessoa. É, tipo, é uma situação, sei lá. É, o cachorro, tipo, aguentar, aguenta, sabe? Até três, quatro anos, acho que aguenta. Depois disso, aí a chão começa a ficar embaçado. Bom, eu não sou veterinário, mas eu acredito que fica mais difícil quanto mais velho, tá ligado? Uhum. Imagina, dez anos, mano. Um cachorro de dez anos, você vai ligar um cachorro... Nossa, socorro, velho. Coitado do bichinho, mano. Minha dog tem quinze. Não, mano, já tá num nível que ela não consegue mais dizer. É o que, violata? Minha dog, ela é, tipo, misturada. Bacir com vira-lata. É, porque é a vira-lata que vive toda essa porra aí, mano. Cachorro de aço não vive tanto assim, não. Meu Yaku Shadow tá com dezesseis anos, mano. Ele deve tá com o pé na cova, né? Mas tá vivo ainda. Dezesseis anos? Ele não mora mais comigo, né? Mas tá cego já, fodido a porra toda, né? Então, mano, faz muito tempo que eu nem tenho notícias, tá ligado? A Giovanna acha que ele morreu, mas a minha mãe até sabe, mas não me falou, tá ligado? Ah, mas ele não mora nem com a tua mãe? Não. Onde? Ah, lá embaixo. Oxi. Caralho, destruiu meu drone aqui. Beleza. É embaixo, né? É. Uhum. Caralho, que merda. Pior que eu tô aqui e não tenho drone. Ah, chegoninha do caralho. Junior, fecharam alguma coisa perto de você, mano. Peraí de olho. Sim, eu tô vendo. Só não sei aonde. Tá vindo um emberge na porta. Boa. Aqui, ó. Tem mais ninguém, não. Pode sair. Tem um dentro da... Da mesa. Dentro da... Da mesa. Ah, maldita ela! Puta, que parada insuportável, mano. Caralho! Desculpa. Desculpa. Que rush burro também, na moral. Idiota. Ah, tem que pôr aquele amor nas costas, véi. Tem alguém nas costas, pelo jeito, beleza? Eu já morri, já. Eu dei um... Pra mim, parece que foi o bocão no... No dock, mas ele pôr com o nível. Caralho! Já que eu dronei lá e não vi ninguém. Nossa, velho. Caralho, eu fiz uma jogada tão burra, mano. Meu Deus. Meu Deus. Fecha lá em cima ou fecha? Fecha lá em cima ou fecha? É... Fecha. Não, 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 não. Secure a bomba. Não vou pistolar. Vamos acalmar, guys. Vai dar tudo certo. Tente outra vez. E aí, Drizzy? Não diga que a vitória está perdida. Drizzy! E aí, Patrinho? Caralho, borracha. E aí? Fala que tinha que falar agora, mano. Você é louco, hein, parceiro? Aí sim. E aí, Patrinho, pega nóis, mano. Fecha lá em cima ou eu te fico? Não. Tup. Casual. Puta, eu deixei muito pra cima da hora, como eu sou burro, caralho. Não, mas aí dentro da área aberta, mano. É isso aqui. Caralho. Caralho é borracha. Eu acho que entraram esgoto, hein. Aceito o caos. Tem cara em cima de mim, velho. Eu acho que tem garagem. Estão dronando para descer na escada. A Twitch pegou a câmera da escada. Tem minhoca. Ah, mano. O cara matou. Ih, o cara, velho. Ah, não. Tem mais outro. Tem dois. Me salvei. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, Patrinho. Tá com um espinho na porta. Na porta? Tá. É. Tá pra direita? Tava. Tava atrás do servidor ali no cantinho. Mas não vai não. Tem espinho aqui na porta. Tem dois. Tem ele mais um, mas eu não sei se esse segundo tá ali, não. Porque um deles eu matei. Eu acho que o outro veio pelo outro lado. Valeu. Ó, tá aqui. Tá atirando. Parabéns. Fiz cagada. Entrou, 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 entrou. Caralho, é do lado dele, mano? Que ótimo, velho. Ó, tem espinho ali, tem espinho ali. Caiu no meu espinho, na frente da escada. Espinho na frente da escada. Já voltou, tá arrancando. Tá aí nessa porta aí. Boa. Moleque, eu acho que eu segui esse cara. Eu nem vou falar nada, mas eu acho que eu segui ele. Eu tava no chão e estarei a Grisboot. Ah, por isso que o cara tava do lado dele e ele... É, eu acho que ele tava saindo. Eu morri e aí veio, apareceu o botão. Eu confiei, mano. Você falou, entrou, ele tava olhando a porta. Eu falei, porra, não tem entrado. Não vai aí, querido. Ah, não tem aqui. Bana tem, eu vou de termite. Até que enfim escutei essa voz em alguma partida, né? Cansei de ver vídeo. Não senti, senti um clima, hein? Só por vídeo. Fala, Sessenta Red. Tudo bem contigo? We need to locate a bomb. Já arrepiou. Tadbot, she said. Tadbot, she said. Pegar a Chief, na Twitch. Demorou, demorou. Eu assino agora, mano. E eu que falei ainda. Qual é a chance de cair com o Pati e o Driss no nosso time? Caralho. Não, não, não. Qual é o rank de vocês? Qual é o rank de vocês? Tô buraco de dois, mano. Eita, que vergonha, hein? É, mano, tá foda. Coitado, eu falei brincando. Quase deu até cara. Pega só, nego. Pega só, nego. Não tava jogando? O MK, abre a cozinha aqui comigo. Estourar o fundo lá. Tem um em cima. Eu destruí duas elas, hein, mano. Tem um dentro, tem um dentro. Ai, atrás aí, Junior. Cuidado. Tá, naquela paredinha, Junior. Ali, assim. Cuidado, Junior. É uma das... Calma aí, Junior. Puxou em você? Pegou de longe. Não, ele varou mesmo. Caralho, borracha. Machucou. Filho, é muita brincozinha, mano. Mas tem um smoke lá e tá trolando. Peguei ela. Amarutando, sua pidaia. Peguei a volta. GG. Fecham pra mim. Tá, escada. Servidor. Pra esquerda aí, demônio. Aí, aí. Ah, ele tá dando objetivo já, velho. Correu. Caralho, eu tô confiando muito cegamente em tudo quanto é call, velho. Dentro do objetivo ele tava. O cara falou, tá na escada. Eu entrei no objetivo com a boca aberta, velho. Eu falei, pô, tá na escada, eu vou puxar aqui. Eu tô é de bomo, fio. É que você parece que eu não entendi a call do... É, ele falou, tá na escada. Eu falei, pô, não tem nem uma escada no objetivo, velho. Não dá. Ó, ele tá na esquerdinha. Aí, pode fim. Boa. Aí. Beautiful! Nice, hein? Aquele momento você dá uma piscada pra câmera. Nem foi. Foi... Foi bonita a jogada, não, né? Matei um só, porra. Tava 4x1, a gente quase tomou um... Não, mas você tava... Estonado, né? É, mas é que esse stun, ele deixa a mira fixa, né, mano? Deixa o Junior lamber as bolas. Ah, Junior. Faz uma thumb bonita pra esse vídeo aqui, por favor. Ah, não, então uma virada, né? Não, não, não. Não devia ter falado, né, mano? Mas e calma, Gui. Junior, na thumb desse vídeo aqui, você vai pegar uma foto pornô de uma mina chupando um... Um... Como eu posso te dizer, Pati, pra ficar com a família e friends? É, um... Um algodão doce. Chupando algodão doce. Aí, no lugar da atriz pornô, você vai colocar o Pati, que no lugar do algodão doce, você vai colocar o bagulho da... Da ela. Beleza? Que bagulho da ela? O... Piroquinha? É, vai substituir a piroca do cara pela piroca da ela. Hum, é muito ofensivo. Não, você faz... Pô, tu faz mais bonitinho, mano. Too much offensive. Você só recorta ela, pá. Coloca o fundinho de Rainbow Six. Pô, eu acho cabelo. Será que eu não tenho SFM assim? Não tem quem? SFM, aqueles caras aqui que editam os... Os bagulho de... Caralho, borracha. Pra que lado borracha aqui? Doeira ou esquerda? Entre os dois lados. Vai não, vai não. É, não vou não, então é borracha. Porra. Dá a minha volta. É de YOLO. YOLO. Dois pelo... Pelo estacionamento. Nossa. Muito obrigado. De nada, querido. Pode precisar ir ligar nós. De nada, querido. Tem aqui, Jair? Eu peguei um só que daí. Eu pulo lá pro servidor, lá. Lá pelo túnel, no bloco de miocas. Eu neguei no objetivo, eu vou pra lá. Patrisa, tu está dronando lá, mano. Ah, já, já, já. Já entrou aqui, já entrou aqui no principal. Prima. Tem aqui, aqui na cozinha, aqui na cozinha, na área aberta. Abaixo de mim, embaixo de mim, tem um. É a F, né? Tem, tem. Matei. Peguei, peguei. Boa. Tem, acho que vindo no caminho de minhoca, 13. Peguei. Eu e você, pode vir, não é, moço, não é? Aguão. Se entrar em qualquer uma das portas, tem espinho, não é, moço, não? Tá, tirar a cara. Vamos com a perdeira. Já entrou? Não, lá na impressora. Estava na impressora, eu achei que estava no calçado. Eu estava fechando com vocês, falou que tinha espinho. Mas ela não chegou a entrar. Ah, dei bocão. Olha, olha o sangue. Não chegou a entrar não, ela pegou lá de fora. Eu dei bocão, não foi bocão, guys? Quem acha que foi bocão, manda um no chat aí. Quem acha que o Patif está chegando, manda 69. Eles vão pegar o mesmo lugar que a gente? Eles vão pegar o mesmo lugar que a gente? Não, eles ganharam lá embaixo. Quem acha que é tudo mentira, coloca a altura do esterinho. Ah, eles vão pegar o mesmo lugar. Ela no meio. Caralho, eu estou muito cansado, velho. Você é um velho, né? Olha os caras ali no chat do Discord. Nossa, mano, eu sou mais baixo que o esterinho. Caralho, mas o moleque tem 3 anos de idade, né? Oxi! Matei o meu. Matei o meu. Você foi no drone e matou não. 10 segundos antes da inserção. Ai, sabe como é que o... O... Lipão foi apelidado pela equipe do Xbox lá no evento? Hum. A Xuxa, rainha dos baixinhos. Ô, louco! Os moleque iam tirar fotos com ele e era... Era tudo... Criancinha pequenininha. Não tinha um adulto, não? Não. É family friends, né? É, mas é... É, o Lipão é Minecraft, né, mano? É, o Lipão é... Não, mas não estou criticando. Estou falando... Não, a gente viu aí que você não gosta de criança. Eu gosto de criança. Você falou que nunca vai ter filho. Eu vou ter filho, sim. Já tenho um. Vou ter mais um. O Buu agora, ele pega, mano. Ele... A Thalita não deixa ele dormir na cama, não. Aí, quando eu chego pra dormir, 6 da manhã... Aí, eu deito na cama e... Caveira me interrogou, caveira me interrogou. Ih, caralho. Ele vem e deita junto. Deita no meu meio e no meio dela. Fudeu. Eu entrei e ficou revelado pela caveira. Tinha que ver onde essa caveira tava, mano. Você tinha que ver onde essa caveira tava. Onde ela tava. Eu não vou saber te explicar, não. Nós já tinha a janela lá do hall principal. Ela tava deitada embaixo da janela, no cantinho da esquerda. É, Deliz. Ô, Deliz. Vou posicionar um drone aqui. Me ajuda, olhando, velho? Tem, irmão. Caveira tá aqui. Delizinho, você vai ficar no drone aqui? Tô olhando, tô olhando. Aqui, é cabelo. Ah, o que, velho? Não, não é possível, mano. Não é possível isso. Na moral. É, eu vou comer depois dessa, mano. Você zicou. Você zicou. Não, a gente vai ganhar agora. Relaxa. Não, a gente vai ganhar agora. Agora que eu vi que é um clã do outro lado lá. Fica. O estéreo nunca escutou das tias. Nossa, como você cresceu. Nunca mesmo. Seguiu. Tá bom. Eu escuto. Nossa, o Juninho não muda nada, né? Desde que eu tinha, sei lá, 10 anos. Ele não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Secure a ponte! A borracha vai tomar um bocaço, fica vendo. Fodeu. Tentei marotar, escutei um dronezinho, fodeu. Tomando seu cu, pô. O doc, o doc, o doc. Peguei, peguei. Mais um. Só mais uns. Beleza. Beleza, ó. Pegou. Muito obrigado. O que foi? O doc acertou tudo no Bench, velho. Olha o Bench com 300 de vida. Eu vi que o Bench tava bufado, mas nem pra ele pensar que o Bench não é você, tá ligado? Mano, os caras são muito xadronando esse clãzinho aí. Ele nem tá vendo a live, jogando a partida como se fosse a vida deles. Depois daquela caveira ali, mano. Entrou aqui no hall principal. Hall principal tem, hein. Miei um ali, não sei o que que era, não. Tem um cara... Tem um atrás dos sofazinhos lá, o Buck. Tem dois, tem dois ali. Tão entrando, fatiando. Entrou o jacal, beleza. O jacal tá nesse canto. Tem mais um, tem mais um. Cuidado. Tá de frente pra porta. Lixo do caralho. Tem mais um no Miss que eu liguei pra ti. Segura, segura, segura. Não, não. Tá aqui. Tá ali, tá ali. Correu pra aquele fundinho lá. Que fundinho? Fica aí, fica aquele fundinho ali, ó. Hum, ele pegou, filho da puta. Não morre não, mano. Tá lá ainda, tá vindo devagarzinho, tá vindo fatiando, pô. É só aí, hein. Tá em cima. Tá em cima. É só aí. Aí, rapaz. Boa time, vamos focar que a gente ganha essa porra. Não é difícil, meus. Os caras não são bons não, a gente que tá jogando distraídos. Porra, todo mundo. Foca, mano, sofoca. Caralho, foi o Gang Bang nessa Aang aí. Que agora vai até combinar se eu tambinei o que eu falei pro Gino Eu que Tá, zerou e eles vão embaixo, né Vai de bug mesmo, Drizzy? Eu tava muito louco de novo É, pegaram o Twitch e o Slide É, o estéreo tá meio velho mesmo, pessoal Por isso que ele já começou a parar de crescer O que? Oi? Não O drone tem encontrado uma bomba Você viu um drone com a câmera? Boa, mano Óbvio, já foi evaporada Óbvio Óbvio 10 segundos de inserção Tem um cara marutando na cozinha, eu acho Pela garagem Eu acho que tem um andar de cima Tem um garagem, tem um garagem, passou agora um dock Tá lá no final da esquerda Tá lá no final da esquerda No final da garagem? É, mas é lá dentro, não é descendo aí não Tá, é dock então eu nem vou porque eles estão de acorde lá Pode ir, pode ir, pode ir Ele tá lá dentro, lá no final da esquerda Tem dois, tem dois, vai não, vai não, vai não, vai não Dá um tempo que eles vão desistir de ali Dá um tempo que eles vão desistir de ali Óbvio que já voltou Óbvio que já voltou O dock tá atrás de um forte mirando O dock tá atrás de um forte mirando Aí ela tá... café ali Cozinha O Lesion também, o Lesion também O Lesion tá em escada O dock tá atrás de um local forte O Drizzy, tem dois na... na cozinha aí, véi É o Patinho, o Patinho tá em escada É o Patinho, tá em escada É o Patinho, tá em escada Ah, foi mal Dock, na frente, na frente Sai daí, sai daí Peguei o Lesion Peguei o Lesion Ele não sai, mano Não, pera Peguei o dock, bora Peguei o dock, bora Ai, pisei no suílio Dock Fox A voca tá na esquerda aí A voca tá na esquerda aí Tava pelo menos E aí Volcou na frente ... Heiô mano Ele morreu também Mudou Nossa, como eu dei essa ela, velho Caralho Não, a arma dela é muito OP, velho E as pirocadinhas, é o combo Personagem nojenta Com a Lívia que a gente sabe que a Ubisoft vai nerfar, né? Será? Sempre fazem isso, deixa o personagem fortão, quando lança pra todo mundo comprar e todo mundo compra eles nerfam Caralho É melhor, é melhor Ah não, excesso Pra deixar mais family friendly, eu acho que fica bem legal Colocar uma Ela no fundo O Drizzy e o Patith cegam na frente Essa vai ficar maneiro mesmo Essa ta Eu não vou colocar eu, porque eu não sou famoso Eu não atrai viu Salve, qual é o nome do menino? Eu vou ficar ocupando espaço ai na thumbnail de graça Qual o nome? RHS Fecha em cima ai o RHS ou RKS HH Oh, salve ai RHS, muito obrigado por acompanhar Tamo junto, manda um beijo pra ele Fala que o Patith ama o RHS É nóis mano, valeu Eu chamaria, eu chamaria de sujar né Dress Eu sujar a thumbnail Ah é Eu já a thumbnail fui dando mendigo Mesmo? Não, sujar é porque fica muita informação sendo que não precisa Ah, é mais que se vão poluir né É um jeito mais bonito de falar 5 segundos Eles acham que o seu sujo é mais legal do que o meu sujo Eu acho que o meu é mais legal né Junior É verdade Não, pera Tenho até o seu lado Caralho Caralho Tchau Tchau É 非 só Tchau Tchau Não É Vai Ninguém tem pra enforçar aqui? O drone te viu ai, Jinder O drone te viu ai Onde que é, Drizzy? Em volta da ali Pro lado do cofre? Não, da ali Um idiota de 12 na cozinha Que? Bati Que bom ver isso aqui, Bati O que? Esse é o B O cara já foi, pessoal Ó, tem um em cima vindo da cozinha E tem na garagem Tem contigo ai também, Jinder? É, acho que tem Porra, deixa eu colocar trap Ó, um caiu na minha trap Eu creio que foi o dai Tem uma trap, tá entrando Ah, já tem um dentro Entro, mano Eu vou chorar, velho Tem quatro no grande Ó, caiu na minha trap no fim da garagem Entrou ai no todo jeito, Pati Passou, você viu, né? Não vi não Acho que o Pativ caiu Tá aqui, tá aqui Oxe, mas tá passando um monte de cara no tua mira e você não mexe, porra Como é que tá passando um monte de cara na minha Ah, a parede deve ter bugado A parede bugou pra você, porque pra mim ela tá ali Ahn Entrou, entrou Mais um na trap Tá entrando, entrou bom Tem garagem aí, cuidado Deitado, deitado Tem um no, tem um no sapão em cima de você, Pativ Tem um no sapão Caramba, esse timing Não tô ouvindo, velho Não tô ouvindo, não tô ouvindo Mas não se coça, Pativ Tem mais um coça Não bom viagem Ó, apontou, apontou Tinha um no sapão Cuidado, Pativ Onde você? Esse pau último tá o sapão em cima Tem um na B Tem um na B, tá no corredor Ah não, tá no corredor Corredor Tá embana, né? O cara não tá olhando Ele não tá olhando, Pativ Cadê essa porra, mano? No corredor Não, não, não Eu acho que é no outro ponto, velho Tá na garagem, tá na garagem Tá na garagem Ó, o watch Eu peguei ali nas costas Cadê o defuso, velho? Cadê o defuso, velho? Cadê o defuso, velho? Boa Pativin, jogou muito Nossa, reclamei a partida inteira A hora que eu decidi jogar também Eu vou matar o mato não, calma Não, calma Dá uma parada, mano Eu também Eu vou parar um pouco Eu só queria lembrar que o MK zoou A gente no começo da partida E falou que não é casual, não E foi carregado por mim É, toma um pau aí, ô trouxa E eu fiquei em último Como assim?